Cheguei galera, beleza com vocês cara, olha só mais uma atualização de Ark Survive Evolved Mobile aqui Bom galera, como vocês estão vendo aí o que tem de novo aqui no Ark Survive Evolved Mobile Ele tá dizendo aí que consertaram algumas coisas né, consertaram aí a domesticação do grifo Eu não sei que bug era esse que dava, eu sinceramente não sei porque eu não vi nenhum tipo de bug E consertaram também que tinha bug na hora do cruzamento também dos grifos Eu não sei também porque eu ainda não fiz E adicionaram uma nova ração ao jogo, cara, essa ração é especial pro grifo, cara Provavelmente ele deve acelerar a domesticação do grifo, já que era bastante demorado até mesmo com o quibo de Alossauro Então eles fizeram esse quibo especial aí pro grifo Eu ainda não fiz, ainda não testei pra dizer se é real mesmo essa aceleração na domesticação Mas provavelmente deve ser esse daí E também deve melhorar também a efetividade na domesticação Porque mesmo usando o quibo do Alossauro, a gente perdia muita efetividade Fixaram aí, consertaram algumas coisas né, itens que era desbloqueado, tinha problema Aquela missão da sala de troféus também foi consertado aí Adicionado no Implant Graphic né, que é uma nova maneira de evoluir seu sobrevivente, estão dizendo aí E aí tem o novo Primal Pass Pack, que é 10% de bônus Umbra, deve ganhar mais Umbra quem aí é Primal Pass E também ele te dá mais slot pra domesticar os dinossauros E itens exclusivos também né E agora a gente tá dizendo também que os sobreviventes podem deixar presente por e-mail aí pra outros sobreviventes Isso aí a gente já tinha visto também Então cara, bora testar aqui essa nova atualização Bom pessoal, estou de volta aqui na minha humilde cabana Aqui olha só, tudo feio, mas a gente vai evoluindo de pouco a pouco ainda Estamos aqui, vamos testar um pouco essa nova atualização Mas antes deixa eu dar uma modificada aqui Vamos testar mesmo se ela está boa Bora colocar aqui no Epic, bora colocar aqui no máxima resolução Vamos dar, antes de eu diminuir um pouco a sensibilidade aqui Porque no controle fica um pouco bugado Bora ver, Epic, bora aplicar Pronto, tá aplicado Ótimo, perfeito Deixa eu só ver aqui de novo aqui uma questão Não, o áudio vou dar uma baixadinha Não, deixa aqui assim Tá bom aqui, ótimo, ótimo Pronto, está aí Vamos agora testar aqui Nossa, que isso? Olha só quem eu peguei aqui dentro Olha só quem eu peguei aqui dentro Como é que ela apareceu aqui dentro, cara? Tava me roubando, né Yasmin? Ela me roubando Eu te peguei Olha só, pessoal Querendo roubar aqui meus itens, cara Vê se pode Te peguei no flagra Agora tu vai aparecer pra todo mundo, meu Pra todo mundo Olha, não confia na Yasmin aqui no server, olha Lembrando, galera, que eu estou no meu server Eu estou jogando um nível de dificuldade brutal, cara, aqui do jogo O meu server sou eu que criei Então, galera, quem quiser entrar está na descrição do vídeo Lembrando, tem que entrar aí um no oficial E depois de um no oficial você procura lá o meu server que é o nome Jojo Mortal Aqui dentro aqui dessa minha cabaninha Deixa eu mostrar aqui pra vocês só um minuto Pera aí Aqui, olha só Aqui são meus Alpha Repto Que eu domei aqui, domei não, né? Fiz aquela, aquele questão lá que eu mostrei no vídeo anterior Quem não assistiu, assiste lá que vocês vão ver Aqui tem um Carno Alpha também Olha só, um Alpha Carno, na verdade, né? Tá aí, olha só Eles são muito lindos, cara Muito legal mesmo Pô, é o seguinte, galera, então Hoje eu tenho uma questão aqui Deixa eu mostrar pra vocês Pera aí Ai, isso aqui é isso Estou sendo atacado aqui, pô Por que esses caras querem me cercar aqui? É o seguinte É... É... Eu estou aqui com o level Deixa eu ver aqui Eu estou no level 29 Como nós paramos da última vez E... É o seguinte Eu vi aqui que eu tenho aqui já Pra ser liberado Deixa eu ver aqui A roupa de frio, cara E eu preciso É o seguinte Essa roupa de frio aqui eu estou querendo Porque Eu preciso ir lá pra área gelada, cara Eu preciso também domar um lobo É... Bem forte Pra eu poder fazer as cavernas aqui No nível de dificuldade brutal Então a missão de hoje Nós vamos atrás De recursos Pra gente fazer essa roupinha aqui, cara Bora desbloquear logo ela aqui, ó Vou desbloquear ela tudinho Porque eu vou precisar Aqui Deixa eu ver aqui Só que faltou aqui, ó Três pontos ainda Pra... Pra... Pra último aqui Tudo bem Quando a gente pegar mais um level A gente consegue fazer Bora aqui na smite Bora ver aqui rapidinho O que a gente está precisando Aqui, olha Bora ver Bom A gente precisa de metal Já tem um pouquinho de metal ali Olha Eu preciso de pelo Cara, na verdade A gente vai ali pra área gelada Dar uma olhada Ver se a gente encontra alguns dinos Que possa... Que a gente possa tirar pelo, né, cara Então é isso aí Bora lá Sem enrolar muito Vamos lá Tá, então bora lá, galera Vou aqui, olha Pegar aqui o meu... Meu único dino que eu tenho aqui Olha só, cara Meu dino é top, meu amigo Quem começa assim, meu amigo Tem que ter esse tipo de... De casinha mesmo aqui Bem simples Deixa eu fechar aqui Pronto Ae Agora é o seguinte Eu vou indo Aqui eu já estou com uma roupinha Bem ruzinha Então Nós vamos lá Bora indo pra cá Bom O jogo está correndo ainda bem Galera Está... Não notei nada diferente ainda Vocês que estão testando aí A nova atualização Comentem aí Se ficou melhor Se ficou pior É muito bom o feedback aí Pra todo mundo Principalmente quem vai comprar Um aparelho agora Diz aí qual o seu aparelho Como é que está a atualização Como é que está rodando O... 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 O tipo de gráfico Resolução e tal Isso é legal a galera ficar Comentando aí pra... Pra... Para as outras pessoas Poderem ter uma noção melhor Olha só Aqui já vai começar a me dar frio Já vai começar não Já está me dando frio Né cara Aqui é um local Bastante perigoso Por isso que eu vim aqui De tri Aqui a gente vai encontrar Escorpiões Tem um mamute ali Um tipo de dino Que nos dê pelo Cara É isso que eu quero Porque Eu quero fazer aquela roupinha Lá pra gente Poder ficar de boa Aqui na área gelada E aí sim A gente vem domar O... O... O lobo Muito top Deixa eu ver que leve Tá aí sim Ah é bem fraquinho Isso aqui dá pra matar Eita Porrada nele Isso tem muito dano Cara Aí já matei De boa Bora matar esse... Esse tigre aqui Não não come ele não Cara que eu preciso do... Aí Ótimo Vamos dar uma olhada Ao redor aqui Que é muito cuidado Cara aqui Porque os... Os... Os dinos aqui Podem chegar por trás Aí meus lobos Bora lá Olha Pegando pelo Peguei já um pouquinho De pelo Ótimo Bora colocar aqui No nosso track Cara Porque isso pesa muito Enquanto isso Eu pego um pouquinho De fruta Aqui pra mim Pegamos 30 Cadê? É 30 ao total É isso? Foi Foi 30 ao total Que nós pegamos De pelo Ótimo Olha só Meu life já tá descendo Muito rápido Cara Muito rápido Eu não vou conseguir Me manter aqui Na área gelada Por muito tempo Infelizmente Mas vamos indo aqui Verificar Bora ver se a gente consegue Fazer menos uma parte Do... Do nosso... Do nosso... Da nossa roupinha lá Eu acho que esse... Esse dino aqui Ele dá nosso... Ele dá também pelo Bora ver aqui O rinoceros Né? Aê Nem viu Ai Tem life pequena também Bora rapidinho Bora rapidinho Que nós não pegamos Olha meu life Ele já tá quase chegando Pela metade Aê Tão me pegando Boa Pegamos bastante pelo Caramba Tá dando bug aqui Acho que dá pra pegar Mais um pouco nele Não ele bugou Ah Esse bug também Eu não gosto De dar esse bug Que é cruel Deixa eu pegar aqui outra arma Às vezes bota outra arma Ele consegue É Bugou Bora 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 Voltando Aqui tem que ser rápido Cara Porque Olha ali tem outro já Porque nós estamos lutando Contra o frio Aqui ó Boa Matamos só com um hit Já tava disputando aqui Olha o lobo É um lobo Ah não O lobo comeu Não acredito O lobo Caramba Você comeu Cara Cuidado aqui Porque o lobo Sempre vem aí Que vem uma galera Com ele Bora Bora Rápido lá Cadê ele Ah tá aqui Boa Pegamos pelo Pegamos pelo Ótimo Ele não deixou mais nada 70 de pelo Muito bom Cara Muito bom Estamos pegando aqui O que O que precisamos Opa Não é aqui Aqui Bora passar aqui Pro nosso Opa Eu tenho um ovinho aqui Cara Eu vou comer esse ovo Vou comer esse outro Vou comer esse outro aqui Já ficou escuro aqui Cara Agora nós temos que tomar um pouco mais de cuidado Que eu não tô enxergando muito bem Vamos indo aqui Procurar mais alguns Dinos aqui Que ele possa nos dar Pelo Cara Precisamos de pelo pra nossa roupa Pra nossa roupinha de frio Uma hora ainda Opa Aqui apareceu mais um aqui Bora ver se eu consigo matar Esse aqui O problema é que ele corre Ah Esse já era Ah ele voltou Voltou Haha Tá indeciso se ele vai Se ele vem Calma Passei bem aqui Ah Errei Eu errei Eu não vou perder tempo Indo atrás desse aí Porque meu track é muito lento Cara Nem adianta eu ficar perdendo tempo Indo pra ali Aqui ó Tem um lobo Perfeito O lobo também dá pelo Tomara que ele não seja Leve 195 Bora matando aqui Boa garoto Ae Já foi Já Bora lá Bora lá Descer aqui Meu amigo Meu life já tá descendo ali Eu não tenho mais Ovos pra Não tenho mais ovos pra Poder encher o meu HP Cara Cadê aquele Rex Que tava por aqui Opa Me esqueço sempre de colocar Essa Caramba Olha quem tá ali Meu amigo Olha quem tá ali Um espinossauro Cara Bora tentar pegar Esse mamute aqui Opa Quebrou aqui Bora fazer mais uma Tá cheio de mamute Dá pra gente pegar Bastante pelo aqui O pelo ele pesa Bastante Cara Cara Meu O track tá muito Overpower Pra quem não acompanhou A série aí Galera Esse meu track Aqui Eu coloquei pra cruzar Com o meu primeiro track Que eu domei No steeling Cara Ô louco 360 6k Quase 7k De 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 HP Esse aqui É um cruzamento Que eu fiz Do meu Do meu track Que eu domei Com o steeling Eu dei 280 pedrada Na cabeça Cabeça não Na cabeça Não pode no track No corpo dele Pra poder Derrubar E depois eu domar Ele Foi muito top Cara Foi uma live Que a gente fez Aí Muito top Uma live Que deu 14 horas Parece Ou 15 horas De live A maior live Já feita De Ark Mobile Do mundo Não é ruim Que ele empurra também Ele também empurra Pronto Boa Pra lá Agora Pegar os pelos Meu amigo Nossa Meu life Onde tá indo Cara Meu life Já tá Já tá começando Pela metade Ali já Muito bom Cara Olha o tanto De pelo Que nós estamos Pegando aqui Nesse Nesse mamute Aqui Eu fiquei até Pesado Cara Olha Deixa eu colocar Aqui Deixa eu colocar Aqui no meu Track Eu acho que Deu uma aliviada Aí Calma Calma Bora aqui Deixa eu pegar Aqui Esse outro Aqui De boa Ah Não acredito Que bugou Bora Bater Aqui Na tromba Dele Ai Caramba Me assustei Pensando que era Um 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 Lobo Agora Pensava que era Um lobo Nossa Bugou Cara Consegui 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 Tá tirando De boa Muito bom Muito pelo Ótimo Fiquei pesado Fiquei pesado Já de novo Mais uma vez Aqui Então bora Voltar Eu acho Que nós Já conseguimos Fazer O nosso Conjunto Nosso Conjunto De De roupinha Lá De boa Cara Do gelo Eu vou Precisar Guardar Muita Carne Podre Também Pra Me ficar Preparado Opa Olha só Quem vinha Atrás De mim Galera Olha só Quem vinha Achei que ele vinha De mocinho Meu amigo Ele vinha De mocinho Olha o outro Tá vindo ali Lá na frente Ali não é um urso Não é um lobo Não Ele é um tigre Ele acha que ele não me viu Bora pegar o pelo desse aqui Rapidinho Enquanto ele tá um pouco longe Aí Ótimo Ó Mas ele já vinha Meu amigo Ele só quer ele pegar por trás Toma Só um hit nele Eu já estou Extremamente pesado Cara Então eu acho que Eu vou voltar agora Bora voltar Aí nós já Tentamos fazer aquela roupinha do gelo Lá Se ficar preparado Certo Deixa eu vir pra cá Por aqui Bora voltando Saia aqui desse gelo Olha só Aquela Olha meu Olha essa gangue aqui Se preparando pro fight Vem 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 Se vocês forem Palio para o meu track Você vem garoto Ali é um É um lobo fraco Um já foi Esse aqui já foi Também Morreu agora foi Esse aqui já é mais forte Olha só o meu life Ele descendo pra ele O life do track Ele deu uma descida Meu amigo Bacana Não vou descer Pra pegar o pelo dele não Cara Porque Eu estou morrendo já Cara A tela do meu A tela aqui já está ficando vermelha Ô louco Vou morrer Corre garoto Corre Corre Nossa Não acredito Bora garoto Temos que correr Temos que correr Eu estou sem nenhum tipo de Eu estou sem nenhum tipo de Caramba Cara Eu vou morrer Eu não vou conseguir chegar Com esse track assim Ah não Cara Vai vai garoto Sai dessa área gelada Caramba Vai 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 Não cara Não para pra fazer Tua necessidade agora não Segura aí meu Caramba Nossa Tem um Acho que é um Carnotaurus ali É um Alossauro eu acho Não vou nem perder tempo Por ali não Aí garoto Dá uma aliviada agora Dá uma aliviada Nossa Estou quase morrendo Quase morrendo Bora Está gelando ali Olha só Está Está com o símbolo de gelado Enquanto não sair aquele símbolo Ali meu Ele avisa o de gelado ali Eu vou estar perdendo vida Nossa Cara Vai vai Some logo garoto Essa área onde eu moro Aqui Ela dá muito frio Porque ela fica próximo A área gelada do mapa Então É bem difícil mesmo Nossa Cara Não sumiu ainda Mas já estamos chegando Ali perto da minha Aí Sumiu Olha só Cara Na hora Quebrei o osso Quebrei o osso Na hora Já ia morrer Já Para dar uma olhada Para cá Símbolo de perigo Cansei Cansei O louco Deixa eu ver como ficou Meu life O louco Caramba Quase eu morro Cara Se eu ficasse mais um tempinho Lá Eu estaria morto Essa hora Foi duro Mas conseguimos lá É por isso que é muito bom A gente fazer sempre A roupa gelada Agora sim Eu vou sair aqui Salvo Ainda bem Daqui Volta aqui Já vou preparar Esse Eu já vou preparar Esse Esse rango Aqui Para a gente Recuperar Essa vida Aqui no nível Dificuldade brutal Galera O life Não se recupera Tão rápido Como nos outros níveis Cara Aqui normalmente Só recupera O teu life Comendo Carne assada Ou ovos Também Eu uso muito ovos Para poder recuperar A vida Pelo Voltar aqui Com o nosso trike Não Aí não Aqui 600 Caramba Mas pesa muito Olha só O quanto Pesa pelo Cara Bora pegar aqui 200 Por enquanto Pesa muito Foi por isso Que o trike Estava pesado Bora Colocar aqui Na smite Bora Voltar aqui Em armor Full Não deu ainda Ah Falta couro 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 Eu tenho bastante Aqui deu para fazer De boa Boa Está aí então galera Olha só Dá para a gente fazer Já vai fazer aqui Olha Craftar A gente vai fazer aqui A nossa calça A gente vai fazer aqui O nosso gorro Aqui De boa Vamos fazer aqui A luva E faltou aqui Os sapatos Faltou fibra Fibra Também tem um pouco aqui Bora fazer o sapatinho Aqui E bom Está quase completo Faltou só A camisa Não deu para Porque eu tenho Que ganhar mais um level Eu tenho que ter Mais ponto de engrama Mas tudo bem Bora já Pegar aqui de boa Já vou equipar Porque aqui Aqui é gelado Para caramba Meu amigo Bora botar aqui Aqui nós não temos Vou botar a calça Isso Sapato Perfeito Bom Está aí olha Bora pegar aqui Uma carrinha De boa Porque esse meu life Vocês podem ver Que meu life Não sobe Não sobe Não adianta Que ele não sobe Dificilmente Demora demais Se eu não comer Algo aqui Olha Tem que comer algo Opa Agora sim Ele vai subir De pouquinho A pouquinho Bom Deixa eu colocar aqui Em terceira pessoa Está aí Olha Estamos agora Preparados Para ir para a área gelada Cara Explorar mais um pouco A área gelada E cara Talvez no próximo vídeo Nós já vamos conseguir Domar aí um lobo Eu quero um lobo Muito potente Cara Eu quero um lobo Muito bom Para a gente poder fazer A caverna Porque a caverna É importantíssima E na caverna Também nós ganhamos Muito level Boa Eu acho que ficou Por aqui mesmo Está ótimo Conseguimos atingir Nosso objetivo Eu vou ficando por aqui Galera Falou Valeu E fui